Ó, eu vou falar pra você, véi. Fui hoje no Pyong Lee. Mano, teve muita coisa que mudou muito de mim, véi. Tipo o quê? Juro por Deus. Pyong Lee te curou? Não, curar eu acho que não tem como, não. Nem eu quero também. Eu já sofri de marcar essa desgraça, agora que tá ganhando R$10 por mês, dá pra... Imagina você ficar de boa agora. Não, aí eu quero tudo. Aí eu mando o japonês pra merda, eu falo, ó... Cala o que, sarai? Vai com seus coronas lá. Você volta lá e fala, me devolve meus bagulhos aí, vai. É, devolve meus negócios, filho do anjo. Não, é verdade. E ele falou assim, ó, você vai entrar num estado tal, vegetativo... Não, obrigado. Num estado de não sei o que lá, vai descer nas escadas, vai lá no não sei aonde, num lugar seguro, tá ligado? Aí beleza, aí eu cheguei num lugar seguro, aí ele falou... Aí é tudo psicológico, é questão de atenção e você se entregar pro bagulho, tá ligado? Porque tem muita gente que desafia, fala assim, ah, mano, isso daí não é porra nenhuma não, que não sei o que, isso daí é... O cara vai pra desafiar pra falar que é mentira. Então você não vai chegar num consenso com o negócio, você não vai, tá ligado? Então eu fui sabendo, porque eu já passei isso uma vez há dois anos atrás. Hoje eu tomei café e coca, então se eu falar muito, você avisa, tá? Porque eu tô... Não, mas aqui a gente quer que você fale bastante. A gente quer que você fique... Ah, então eu vou chegar aí, porque eu tô... Na pegada. Eu tô com uma falação do caralho. Lá no Uber, rapaz, o cara tava olhando toda hora pra mim, bravo. Mas você tava soltando um escudo, nada? Hum? Expliquei pra ele. Falei, ó, tô assindo um estorete aí e tal. Normalmente eu não explico não, mas como eu já tava... Eu não queria ver a reação de ninguém, é porque normalmente eu não falo. Olha, eu dou os ticos pra ficar vendo a reação da galera, sabe? Ah, você tem prazer nisso? Tem! Não! Não! Quietinho! Quietinho! Joe! Ó o pau, velho, tá sem cueca essa porra. Tá marcando o pau dele aqui, velho! Tá tudo certo! Ô, Gabriel! Ô, Igão, tá de pau duro aí, viado? Para de manjar a rola do nosso câmera aqui, cara. O Gabrielzinho. Ô, Gabriel! Parece Gabriel Monteiro, né, viado? Mentira, tô brincando. Credo. Bonito pra caralho. Viu? E o que que eu ia falar? Ah, do Pyong! Ah, fake! O que eu tava falando, viado? Que ele curou umas paradas suces, tá diferente. Então, não, então, aí foi assim. Aí ele... Porque primeiro você precisa crer no bagulho, hein, mano, tá ligado? Você precisa se entregar aquilo pra você poder acreditar, pra poder mover alguma coisa dentro de você. É, eu já fui hipnotizado. Então? Você tem que ficar, tipo, mano, eu quero, beleza. Você já foi? Já, já, já. É verdade? Já, tipo, assim, é uma parada que você sabe que não é verdade, mas você vê, mano. Mas você sabe que não tá com o cérebro. Tipo, o seu cérebro tá ali, tipo, fazendo que você veja aquilo. Eu posso fumar aqui? É, pode. 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 Pode, pode, pode. Pode fumar o pode? Então pode pá. Pode pá. Pode fumar o pode, não pode pá. Exato. Tá bonito. Seu dente tá bonito. Isso, desse jeito. Tá lindo. Tá lindo? Tá lindo. Arrumei, viado. Caralho. Perdi o tique do... De forçar os dentes. Aí eu tô conseguindo segurar mais. Perdeu? Perdi. O Pyong que te salvou? O Pyong me salvou. O Pyong, e tem duas histórias, na verdade. Uma é que eu fiz um contrato lá com o... O que é o contrato? Com quem? Não, mentira. É contratão. É uma longa história, eu vou te contar. Mas deixa eu falar primeiro o negócio do Pyong lá, que é mais rápido. Por favor, por favor. Não, na verdade é da hora, mas caralho. Aí o... O que eu tava falando? Ah, verdade. Eu já sabe, entendi. Esqueço mesmo. Mano, eu gosto muito de você. Aí eu sei o que você vai fazer. Não! Sim! Esse é bom, esse. Não! Não! Esse bicho é tarado, rapaz. Eu falei, com a mesma borrinha de café, você foi uns três. E ele pegou três e fez seis. Eu falei, rapaz. Nossa, agora ele me olhou pra você. Eu quero café. Vai ajeitando café pra mim. Eu falei, por favor, eu vou fazer... Café! Perdão. Ah, tem que mandar, não tem jeito. Foda. Quem tá de fone aí... Ah, porque seguramente é vaca. Aí ele falou assim, faz um café pra mim. Eu falei, você quer... Eu peguei uma chiquinha menor. Preto. Aqui dá pra você? Ele falou, não. Pode danar de café. Aí eu enxei a outra xícara. Conta do Pyong, vai. Ah, é verdade. Aí eu fui no Pyong e eu tava... Ah, que eu fui lá... Mentira, tô zoando. Agora eu tô zoando. Não, mentira. Não tá zoando, é verdade mesmo. Aí ele falou assim, ó... Caralho, cara. Ele, tipo assim... Primeiro, ele trabalha a parte emocional pra você confiar, pra você se abrir pra aquilo. Porque senão não adianta, velho. É que nem ele tava explicando, né? A mesma coisa, por exemplo, de uma bebida. Fala, ó... Se você não parar, daqui um mês você vai morrer de cirrose. O médico fala pro cara. Aí se o cara falar assim, foda-se, vou continuar bebendo. Vai morrer. Vai morrer. Agora se ele falar assim, não, beleza, eu vou me abrir pra isso, vou parar de beber. Porque se ele mesmo não crer nele, como que nada vai acontecer? Exato. É questão do evangelho também. Se você não crer na salvação, você não vai ser salvo. É fé, né, mano? É fé, tudo fé. Tudo é envolvido na fé, tá ligado? Em crença, qualquer coisa, velho. Até a questão de você falar assim, porra, eu não sou ninguém e um dia eu vou chegar a ser alguma coisa. Então você tem que ter fé naquilo, você tem que crer em você mesmo e trabalhar pra aquilo também, porque você ficar parado no mesmo lugar não adianta, né? Exato. Então, e aí eu falei, mano, eu vou abrir meu coração pra ele, tá ligado? Não, pro esquema ali do hipopotizar, do hipnotizar lá. Aí eu falei, bom, vambora, né? Aí ele começou a conversar, sabe? Me deixar à vontade e ele é uma pessoa, mano, ele é uma pessoa carismática, tá ligado? Porque eu acho que todo japonês é carismático, né, mano? Ele é fofinho, né, bonitinho. Ele é fofinho, mano. Ele é solontrinho assim, o negócio dele. É bonitinho, tá ligado? Você olha pra ele e fala, mano, que lindo. Ele parece uma lontrinha. É, uma lontrinha. Uma lontrinha coreana. Aquele ursinho pandinha, todo, sabe? Teve uma vez que ele me bonitizou pra... Pra quem olhar, parecia um macaco. Macaco! Acho que é por causa desse tipo. O Sérgio Malandro, né? É, assim, não é que, por exemplo, eu vi... Tipo assim, mano. Ele fala que tem gente que vê mesmo os pelos, os negócios do cara que parece um macaco, tá ligado? E eu não vi a pessoa com um monte de pelo que nem um macaco. Só que, de eu acreditar no que ele tava falando, a minha cabeça meio que fez um... Um estereótipo que fala, não sei, um negócio de macaco. Então todo mundo que olhava tinha uma aparência de macaco, tá ligado? Caralho, que doideira, mano. É, um negócio da hora. Mas isso porque eu quis acreditar naquilo. Então minha mente trabalhou pra aquilo, tá ligado? Sim. E aí começou a... Eu vi um negócio e era muito engraçado, mano. Que eu via, tipo, eu olhava pra cara... Cadê? Eu olhava pra cara da minha mulher e parecia... Sabe aqueles do filme? Tipo, tá ligado? Quando coloca todos aqueles pontinhos no filme... Por exemplo, você vai... Pra ficar 3D? Isso. Fazer um live action e tal. É, aí você coloca aqueles pontinhos pra pegar no computador. A forma da pessoa, tá ligado? E aí ele coloca um efeito lá do cara que faz o efeito e aí vira um macaco, tá ligado? Aquele planilho dos macacos lá no filme. É, foi feito assim. Isso. Então, aí foi mais ou menos nesse naipe. Todo mundo que olhava parecia que tava com aqueles pontinhos e tava vindo um macaco. Alguma coisa assim, tá ligado? Mas não que eu tava vendo mesmo os pelos e tudo, não. Mas na minha cabeça tava pregando aquela peça. Isso foi muito foda, velho. E o mais da hora nisso é que é o seguinte. Ele falou assim... Ele conseguiu me deixar no estado tão zen, cara. Que eu consegui ficar um tempo sem tic, assim, sabe? Eu dava aquele tic, mas bem levinho, sabe? Só um... Uma chupitadinha assim, um... Um vai tomar no cu de leve, um negócio assim. No pau dele. É, dava uma... No pau dele. Caralho! É, ele falou... Faz de novo. Quando dá aquela engaseada. Bate na amígdala. Olha, filha da puta, você é viado, essa bola. Aí dá uma viada. O cara ficou fechando o... Ficou zelo. Eu ficaria zen também. Não, que jeito que não fica. Não. Não. Aí eu cheguei nesse coisa aí, não é do pau não, do... Como que chama que eu tava falando? Pyong. Pyong. Não, de... Zen. Ficar sem... Ih, de ficar zen. Aí, mano, ele me deixou no estado. Ele falou, ó, você vai descer no subconsciente, não sei o que. E foi explicando a maneira lá, tá ligado? E aí eu cheguei no estágio que eu fiquei, mano, eu fiquei relaxadão lá assim, tá ligado? E aí ele começou a trabalhar aquela área minha. Mano, foi muito foda, velho. Foi muito caralho. Eu falei pra ele, eu fiz há dois anos atrás um rojão desse, só que eu meio que desafiei o cara. Falei, mano, não vai acontecer comigo porque não vai, tá ligado? Eu não sou suscetível a isso. Não vai acontecer. E não... Tipo assim, ficou aquele meio termo. Vai, não vai, não virou nada. Só que assim, porque eu não tava querendo, entendeu? Mas aí dessa vez eu quis, velho. Então ficou muito massa, velho. Ficou muito da hora. O legal do que ele faz é que, tipo, você tem que querer. Não adianta você vai chegar pra uma hipnose e falar, ah, não acredito. Não acredito. Tipo, entra na brisa. Foi igual o Spook aqui, por exemplo. Muita gente que fala que é mentira, não sei o que. Tipo, foda-se. Eu quero experimentar. Espírito maligno. É. Eu acredito e quero. E se o Pyong me vier aqui fazer, eu vou falar, mano, faz eu. Espírito maligno. Vamos ver.